Olá, amigos do Manto Juventino. O adversário do Juventus nesta 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Esporte Clube Itaubaté. O Burro da Central foi fundado em 1º de novembro de 1914. Campeão Paulista da Série A2 em 1918, 1926, 1928, 1942, 1954 e 1979. Campeão Paulista da Série A3 em 2003 e 2015. O Juventus e o Taubaté já se enfrentaram 56 vezes, com 24 vitórias de Grenaz, 19 empates e 13 derrotas. 77 gols marcados, 58 gols sofridos, saldo de 19 gols. O primeiro confronto foi no dia 12 de agosto de 1956, derrota por 3 a 1 na Javari, pelo Paulista A1. O último confronto foi no dia 12 de fevereiro de 2023, vitória a Grenaz por 3 a 2 em Taubaté, pelo Paulista A2. Neste dia o Juventus foi a campo com André Dias, Irã, Gilberto Alemão, Diego Sacomã e Denis Neves. O professor Ito Roque teve no banco de reservas Renan Rocha, Alain Ochoa, Juan, Isaac, Adriano Paulista, Dudu, Zé Oliveira, Gustavo Índio e Everton Senna. Os gols juventinos foram marcados por Gilberto Alemão, Adilson Goiano e Bruno Moraes. O Juventus ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos conquistados em 30 possíveis, um aproveitamento de 36,7%. Com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 9 gols marcados, 13 gols sofridos, saldo negativo de 4 gols. O Taubaté ocupa a 9ª colocação, com 13 pontos conquistados em 30 possíveis, um aproveitamento de 43,3%. Com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 9 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo de 0 gols. Em seu último confronto, o Taubaté empatou, com o rival São José, uma partida sem gols, atuando fora de casa. O Juventus, em seu último confronto, empatou em 1x1 contra o Primavera, atuando em Indaiatuba. A equipe Grenat iniciou a partida pressionando o Primavera, com a atuação destacada de Césil. O que foi substituído por contusão, aos 9 minutos da primeira etapa, por Matheus Develar. A partir deste momento, o Primavera passa a dominar o setor de meio campo e criar as principais jogadas ofensivas. O destaque negativo da partida fica para Matheus Develar, que aos 42 minutos da primeira etapa, recebeu o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão, por reincidir em jogo temerário. Atuando com o jogador a menos, o professor Sérgio Soares faz substituições visando fortalecer o sistema defensivo. Já o Primavera lança-se à frente e abre o placar aos 4 minutos do segundo tempo e continua em busca de mais gols. A equipe juventina pressionada pouco cria ofensivamente, vivendo da esperança de uma bola aérea salvadora. E ela veio. Marlon empata a partida, aos 40 minutos da segunda etapa e decreta o placar final. Com este resultado, o Juventus mantém a 12ª colocação no campeonato, mas distancia-se da zona de classificação em número de pontos. Passados dois terços dos jogos desta primeira fase, o professor Sérgio Soares não poderá contar com o volante Betinho, que cumprirá a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e do meio atacante Matheus Develar, expulso no último jogo. O Juventus, quando atua em inferioridade numérica, com um jogador a menos, posiciona-se com duas linhas de quatro jogadores, bem próximas, visando diminuir os espaços. A saída de bola privilegia os lançamentos longos para o centroavante, que tem a função de pivô, mantendo a posse de bola no campo ofensivo. Nesta configuração tática, a principal jogada ofensiva são as bolas aéreas em cobranças de bolas paradas, onde as jogadas ensaiadas são colocadas em prática. No confronto entre Juventus e Taubaté, o Juventus é um aproveitamento geral de 54,2%. O aproveitamento na Javari é de 64,3% e o aproveitamento jogando fora de 44%. Na Javari, são 28 jogos, com 15 vitórias juventinas, 9 empates e 4 derrotas. Em série A2, são 10 jogos, 6 vitórias juventinas, 2 empates e 2 derrotas. Último jogo pela A2, uma vitória nossa, por 3 a 2 em Taubaté. A partida com o maior número de gols, uma derrota por 5 a 4 em Taubaté, na 1 de 1959. Agradecemos o apoio e a colaboração para a execução deste vídeo dos amigos da Setor 2, Max Figueiredo e Paulo Sincra. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!